Música Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Levou pra índio colar esquisito, índio viu um presente mais bonito, ele não quer colar, índio quer apedo. Ê, Índio quer apedo, se não der pau vai comer, Ê, Índio quer apedo, se não der pau vai comer. Lá no bananal mulher de branco, levou pra índio colar esquisito, índio viu um presente mais bonito, ele não quer colar, índio quer apedo. Música Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Vem jardineira, vem meu amor, não fiques triste que este mundo é todo seu, tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Não fiques triste que este mundo é todo seu, tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Música Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Vem jardineira, vem jardineira, vem meu amor, não fiques triste que este mundo é todo seu, tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Não fiques triste que este mundo é todo seu, tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Música Música As águas vão rolar, garrafa cheia eu não quero ver sobrar, eu passo a mão na saca, 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 rolha, me beba até, me afogar, deixa as águas rolar. As águas vão rolar, garrafa cheia eu não quero ver sobrar, eu passo a mão na saca, 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 rolha, me beba até, me afogar, se a polícia for isso me prender, e na última hora me soltar, eu pego a saca, 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 rolha, ninguém me agarra, ninguém me agarra, deixa as águas rolar. Música As águas vão rolar, garrafa cheia eu não quero ver sobrar, eu passo a mão na saca, 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 rolha, me beba até, me afogar, deixa as águas rolar. As águas vão rolar, garrafa cheia eu não quero ver sobrar, eu passo a mão na saca, 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 rolha, me beba até, me afogar, se a polícia for isso me prender, mas na última hora me soltar, eu pego a saca, 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 rolha, ninguém me agarra, ninguém me agarra, deixa as águas rolar. Música 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 Break, 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 legal, break, 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 pra pular no carnaval. Vem cá, neguinho, mostra como é que é, e a gente se enrosca todo, da cabeça até o pé. Música Música Música